No Vale do Aço, o Conselho Tutelar acompanha e a Polícia Civil investiga um caso de que uma menina de 11 anos sofreu abusos sexuais e estaria grávida. O suspeito, segundo as investigações, é um ex-padrasto dela. Essa ocorrência vem de Santana do Paraíso e o repórter Miguel Brás, ao vivo, fala com a gente dessa barbaridade, Miguel. Exatamente, Saulo. Olha só, de acordo com as informações, o caso foi descoberto após a mãe da menina levá-la a uma unidade de saúde do município. E, de acordo com a mulher, a filha sentia vômitos e náuseas e, a pelo menos há três meses, não apresentava o ciclo menstrual. Os exames realizados na unidade apontaram que a menina está grávida. A criança confessou que, por várias vezes, foi violentada pelo ex-padrasto e que os abusos aconteciam no momento em que a mãe dela não estava em casa. Mas a menina não comentava sobre o caso com medo do homem. Então, o Conselho Tutelar foi acionado, está acompanhando a situação e o relatório deverá ser elaborado e encaminhado ao Ministério Público. A polícia militar foi até a casa da família, ouviu a criança e ouviu a mulher. A mulher disse que há pelo menos 30 dias está separada do homem, porém, não sabe do paradeiro dele. Até o início desta edição, não havia informações se ele havia sido localizado. A polícia civil investiga o caso. Saulo.